Fala galerinha, voltando a gravar a live aqui, finalizando esse corredor Quem gostar de canal, se inscreve no canal, deixa o like até o sininho e notificações para todos Comentem e compartilhem o nosso vídeo Não esqueçam de deixar o like, porque o like é muito importante para o crescimento do nosso canal É uma livezinha curta galera, só finalizar o escorredor aqui e encerrar a live Vou fazer live só amanhã agora Não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal Esse carro ficou muito bom, ficou muito top esse carro, lindo demais Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal Vou seguir chegando até o próximo vídeo A segunda fase agora da próxima corrida A roda desse carro ficou muito massa, viu, nessa cor e tudo da moça de onde está aqui no local e tudo da moça gravando aqui essa coelha aqui vai ser mais difícil tem que fazer mais 4 mil livros tem que fazer mais e tudo da moça 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 e agora vou fazer a fase completa para passar para a próxima fase e aí 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 Obrigado. 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 na galeria, não for sai deixe o like, se inscreve no canal e ative o canal, e notificações para todos, compartilhe no comentário e não esqueça de um botão para o nosso canal já finalizamos a live, a live está quase como 8 minutos de lives assim que eu finalizar esse chefe eu vou estar encerrando a live por hoje, eu voltarei amanhã se não for inscrito se inscreve e deixe o like e ative o sino e notificações para todos também o out ou Obrigado. 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 Pode ganhar uma vez e ganha sempre. Obrigado. Obrigado. O que é que eu vou ganhar? Isso é misterioso. Então era isso galera e como vocês podem ver já finalizei todos os chefes aqui tá bloqueado então cada dia tem que esperar liberar o chefe a percorrer de novo novamente quando for amanhã olha se já está liberado e volto para fazer mais vídeos para vocês quem não se inscreve se inscreve no canal deixa o like e ative o sininho notificações para todos e se inscreva no canal não esqueça e fui se inscreve no canal